Para além da aprendizagem e da partilha, destaco de igual modo o nosso trabalho em prol da articulação, do trabalho colaborativo e também da constituição das nossas redes, redes de bibliotecas, redes de pessoas, afeto. Quanto ao futuro, penso que ele se constrói com o que temos no momento presente, com a nossa atitude e com a nossa convicção. Legenda Adriana Zanotto